E tem também uma queixa nova, que tem chegado cada vez mais para os nossos consultores, que é a incontinência urinária de só um esporte. É aquela paciente que no dia a dia não perde momento nenhum, mas quando vai projump, quando vai fazer um crossfit, quando vai fazer uma corrida de rua, quando, principalmente, cama elástica, começa a perder, porque tem um... Um, 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 um impacto maior no nosso óleo pélvico, e aí acaba tendo a agir, só nesse momento, né? É. Tem muitas telespectadoras aqui perguntando, essa é uma pergunta comum. Mais de uma telespectadora está votando, mas eu vou citar aqui a Tatiana Santos, que é a Tatiana da Júlia, a Tatiana da Júlia. Ela fala assim, doutora Carol, bom dia também, bom dia, doutora Carol. Ela fala assim, doutora Carol. Vamos, 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 vamos. Então, com amor aí, nessa telespectadora...